Fica comigo, mais uma música inédita de Reinaldo Gonçalves Muitos livros de prazer, vou assistir várias novelas de paixão Nosso amor dá um fim infeliz Posso me sentir em seu doce beijo Cada dia aumenta mais o meu desejo Esqueci todas as promessas que me fez Fica comigo outra vez, aquecendo o meu coração Vem o sol de verão, vou te dar Vou te dar todas as estrelas do céu Vou beijar a sua boca com mel Nosso amor é tão lindo O ar brilhou quando viu nozes na ilha Tô amor até o mar resucitou Nosso amor é tão lindo Fica comigo Posso me sentir em seu doce beijo Cada dia aumenta mais o meu desejo Esqueci todas as promessas que me fez Fica comigo outra vez, aquecendo o meu coração Vem o sol de verão, vou te dar Vou te dar todas as estrelas do céu Beijar a sua boca com mel Nosso amor é tão lindo O ar brilhou quando viu nozes na ilha Lua brilhou quando viu nozes na ilha do amor Até o mar resucitou Nosso amor é tão lindo Vou te dar todas as estrelas do céu Beijar a sua boca com mel Nosso amor é tão lindo O ar brilhou quando viu nozes na ilha do amor Até o mar resucitou O ar brilhou quando viu nozes na ilha do amor Nosso amor é tão lindo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo